Como é que é minha gente? O que é que vamos hoje experimentar? Então hoje trago-vos aqui uma peça que está a caixa vazia mas já vou montar que é da Kuryakin que é o Dillinger Headlight Trim que é para os faróis de 5 polegadas e 3 quartos para vossas XLs 883, lá o que queiram chamar, 1200 Dinas, Softails, que têm este tipo de farol O que é que vai acontecer? Então, o que é que vai suceder aqui? Nós vamos adaptar esta moldura em que vai transformar o look da vossa custom vai dar aqui um look personalizado Vamos encaixar isto aqui Esta é a parte da frente, exatamente O material tem sempre razão Esta será a parte da frente Atenção, estou a montar este farol desmontado mas vocês podem montar com o farol em casa, no sítio Isto aqui é basicamente, é só fazer o que eu estou a fazer porque nada há que saber, não há ciência nenhuma Vamos colocar esta parte, estão a ver? A parte de baixo já está colocada Colocamos a Grave em cima E depois, the final masterpiece que é esta peça aqui em cima em que vai tapar aqui o nosso farol E já está Agora, vamos só colocar aqui os parafusos Isto leva uns parafusos Alguns para aqui, diretamente Um parafuso E vamos só apertar Vou puxar aqui um pequeno ajuste Para vocês verem aqui esta máquina Ok Vamos apertar este Está ao contrário Vou para cima Então Sofia, estás a filmar bem? Uhum Ok Estás contratada Estou sempre a nada mal, está aqui O sol vem aqui até ficar tolo Ele vai ajustar Ok, vamos lá ver se está certinho Vamos acertar agora Vamos aliviar agora aqui deste lado Vamos aliviar pelo parafuso Agora vamos apertar o resto É só apertar Está feito, pessoal Olhem, reparem isto Muda ou não muda logo o look Da vossa arla Que é top Agora podemos ir embora, está feito Sofia, filma aí Está top, não?